Levanta-te e desce a casa do oleiro Contigo eu irei falar Levanta-te e lance fora o que está atrapalhando Na sua vida algo vou realizar Eu vou obedecer, eu vou permitir Enquanto eu estiver em tuas mãos É teu meu coração Tens liberdade Pode ir e não Deixa o oleiro trabalhar Sua vida ele pode restaurar Deus está cuidando de tudo Deus está cuidando de tudo Deixa o oleiro trabalhar Sua vida ele pode restaurar Deus está cuidando de tudo Deus está cuidando de tudo Eu vou obedecer Eu vou permitir Eu vou permitir Enquanto eu estiver em tuas mãos É teu meu coração Deus liberdade Deus liberdade pode engenhar Deixa o oleiro que está atrapalhando Sua vida ele pode restaurar Deus está cuidando de tudo Deus está cuidando de tudo Deixa o oleiro trabalhar Sua vida ele pode restaurar Deus está cuidando de tudo Deus está cuidando de tudo Deus está cuidando de tudo Enquanto isso não deixo de adorar A glória do homem não pode roubar Deixa o oleiro trabalhar Enquanto isso eu só quero adorar A glória do homem não pode roubar Deixa o oleiro trabalhar Deixa o oleiro trabalhar Sua vida ele pode restaurar Deus está cuidando de tudo Deus está cuidando de tudo Deixa o oleiro trabalhar Sua vida ele pode restaurar Deus está cuidando de tudo Deus está cuidando de tudo Deus está cuidando de tudo Amém